Prévia do PIB, Bolsa e Arca Bolso Fiscal, esses e outros assuntos importantes da semana aqui nesse episódio do Investidor em Foco, que começa agora. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio de terça, em que a gente fala de cenário econômico, a gente fala de resultados, a gente fala de indicadores e do que está acontecendo no mercado financeiro durante a semana, hoje com a Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio. Tudo bem, Sabrina? Tudo ótimo, Renata, tudo certo por aqui. Feliz em mais uma vez estar aqui no Investidor em Foco nessa semana um pouco mais curta pelo feriado, mas não menos importante. Verdade, que a gente tem bastante assunto quente para explicar para quem está nos acompanhando aqui, inclusive um dos indicadores esperados para a semana saiu nessa segunda-feira, que é o IBCBR, considerado uma prévia do PIB. Enquanto o mercado esperava um pouco mais de estabilidade, ele mostrou uma queda em janeiro na comparação com dezembro. Queria que você explicasse, Sabrina, para a gente o que esse resultado representa, como é que a gente lê esse resultado, pensando que o PIB do ano a gente vai conhecer só lá no início do ano que vem. Como é que a gente lê essas prévias de PIB e também essas frações de desenvolvimento da nossa economia? Como você mesmo disse, Renata, o IBCBR, ele tem um caráter ainda mais importante por ser uma antecipação, então, ou um termômetro do nosso produto interno bruto. Ele veio com recuo de 0,04 em janeiro e a projeção era de queda de 0,15. E aí, até recapitulando, no mês anterior, esse mesmo indicador apresentou uma alta de 0,29%. Quando a gente analisa essa prévia do PIB no trimestre encerrado em janeiro, a gente teve um acumulado, então, de uma queda de 1,28% em relação ao trimestre anterior, mas no fim das contas, o que isso quer dizer? Isso acaba demonstrando um pouco de perda de dinamismo da atividade nos últimos meses do ano. O desempenho em janeiro, ele foi impactado pelas quedas específicas dos setores de serviços e da indústria. E acaba que esse resultado, para o nosso investidor acompanhar, ele confirma uma tendência de desaceleração da atividade nesse início de ano, tendo em vista também o ciclo de aperto monetário pelo Banco Central, nós temos discutido também o próprio encarecimento do crédito, a perda de dinamismo do mercado de trabalho e também uma certa dissipação dos impulsos sobre a economia ao longo do ano passado. Basicamente, então, o dado aponta para uma projeção de crescimento menor da economia brasileira nesse ano. E é curioso que quando a gente fala isso, uma projeção de crescimento menor é que, de certa forma, isso pode ser esperado se a gente quer reduzir a inflação, que é algo que o Banco Central vem buscando. Então, esse dado que saiu para a gente recentemente como prévia do PIB, basicamente mostra isso para a gente. Um crescimento menor está previsto, mas que, em certa medida, isso pode ter um viés positivo, por significar que a inflação pode estar arrefecendo também. E o boletim Focus, inclusive, ele vem falando um pouco de inflação, teve um período todo de queda, depois ele voltou a mostrar um certo avanço, mas não dá para dizer que a inflação está voltando para um patamar mais alto, né, Sabrina? São pequenas variações que o Focus mostra, né? Estou trazendo isso só porque você mencionou a questão inflacionária. Exato, exato. O próprio boletim Focus dessa semana, ele revisou mais uma vez o IPCA para uma leve alta, saiu de R$ 5,96 para R$ 6,01, mas foi curioso também perceber que esse boletim Focus revisou a Selic do final desse ano. Estava em R$ 12,75 e aí agora ela está em R$ 12,5 como expectativa. Mas é muito do que você falou, a gente vai vendo esses movimentos pontuais no curto prazo, mas, né, a gente não fala que a gente ainda já mudou a tendência da inflação para uma inflação em queda, para realmente a gente conseguir, né, cortar a Selic de forma mais rápida, mas são pontos que, como a gente tem dados, né, com uma frequência relevante, a gente vai acompanhando e aí o IBCBR, né, acaba sendo mais um termômetro que a gente teve essa semana. Perfeito. E, Sabrina, tem se falado muito sobre esse projeto do arcabouço fiscal. O governo atual já assumiu com a conversa sobre o teto de gastos sendo muito quente no mercado financeiro, sempre foi uma preocupação do mercado e acaba se renovando cada vez que muda governo, né? Aí eu queria entender um pouquinho de você se as expectativas estão muito altas entre os principais analistas do mercado quanto ao envio desse projeto de arcabouço fiscal ao Congresso e para a gente explicar um pouquinho o que ele prevê e o que o mercado espera dele, de fato, da implementação caso passe pela aprovação dos parlamentares. Ótimo, importante tema. Realmente o arcabouço fiscal tem estado no radar desde que foi publicado, divulgado. O Ministério da Fazenda, ele divulgou ao final de março, né, esse novo arcabouço fiscal que, basicamente, para os investidores, né, estarem todos na mesma página, são as regras fiscais para as contas públicas brasileiras em substituição ao teto de gastos. O texto, que é encaminhado por meio de um projeto de lei, ele tem todo um rito, né, ele terá que passar pela análise do Congresso Nacional e, basicamente, o objetivo da proposta é permitir que o governo faça gastos prioritários, como educação, saúde, segurança, e aumente os investimentos públicos sem o descontrole das contas, o que ajuda a melhorar a capacidade econômica do país. E aqui, para a gente entender um pouco melhor, pela nova regra proposta, o governo, ele criou uma banda ou intervalo para o crescimento real das despesas primárias, que são aqueles gastos do governo sem contar com o pagamento de juros. Essa proposta, ela prevê limitar o crescimento dos gastos a 70% da variação da receita dos últimos 12 meses, ou seja, de tudo que entra no caixa do governo. Então, para exemplificar melhor para o nosso investidor, se o montante arrecadado aumentar em um bilhão de reais, por exemplo, o governo poderá elevar as despesas em cerca de 700 milhões de reais. E o objetivo principal do arcabouço é buscar zerar o rombo das contas públicas já no próximo ano. Então, quando a gente olha, por exemplo, para 2025, haveria um superávit estimado de 0,5% do PIB e em 2026, um superávit de 1% do PIB. Para esse ano, a nossa previsão ainda é de um déficit primário, receitas menos despesas de 0,5% do PIB. Então, a proposta, ela traz realmente alguns pontos para a gente conseguir melhorar essas contas públicas. E nós temos nesse ínter em todo do arcabouço, a proposta apresentando também uma margem para a meta de resultado primário. Esse intervalo, ou banda, como o próprio ministério costuma falar, vai funcionar nos moldes do sistema de metas da inflação que tem um teto e tem um piso. Então, é uma questão intervalar mesmo. E aí, a ideia principal, na prática, é que se o resultado primário das contas públicas ficar abaixo da meta, o governo tem alguns limitadores. Então, ele é obrigado a reduzir as despesas para, no máximo, 50% da expansão da receita no ano seguinte. Então, o que a gente vê como um todo, pessoal? O mercado está esperando uma celeridade na aprovação do arcabouço fiscal, como a gente conversou no começo. É claro que tem todo um trâmite para acontecer, mas o mercado, de certa forma, mostra uma certa ansiedade para que as coisas caminhem. E também, e principalmente até, que o arcabouço contribua para a melhoria das contas públicas, o que a gente sabe que impacta positivamente nos investimentos. Então, é um assunto que, desde que foi colocado em pauta, tem sido realmente bastante discutido e, possivelmente, nós falaremos ainda mais sobre ele ao longo das próximas semanas, Renata. Com certeza, Sabrina. Até vai ter muito desdobramento disso ainda. Se passar, tem todo o processo de implementação. Então, com certeza, vai ser assunto aqui. Assim como é assunto a Bolsa Local, porque o índice Ibovespa fechou a última semana na casa dos 106 mil pontos. Queria saber de você a que se deve essa recuperação na semana passada, já que há poucas semanas atrás o índice tinha caído para baixo dos 100 mil pontos? Bom, o mercado brasileiro realmente experimentou na última semana uma euforia que ele não via há tempos. A Bolsa disparou, como você disse, mais de 5 mil pontos. O dólar voltou a ser negociado abaixo dos 5 reais e um nível mais baixo em quase um ano. Os juros futuros também caíram a ponto de passarem a indicar corte da Selic já no mês de junho. Inclusive, como a gente conversou há pouco, na própria questão do boletim Focus, que dessa semana já veio como expectativa de Selic revista para baixo. E tudo isso a gente coloca que foi devido à esperança de uma inflação menor e principalmente de um fiscal sobre controle. Esse fiscal sobre controle acabaria criando melhores condições para que a nossa economia melhore, com o próprio arcabouço, como a gente falou há pouco. E isso acontece não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, onde na semana passada e nos últimos dias nós tivemos alguns indicadores que trouxeram a expectativa de pausa nos juros e até uma redução nesse ano. Então, a gente percebe que esses pontos combinados foram o apetite para o investidor realmente tomar mais risco, vir as compras aqui na nossa bolsa, na B3, causando, então, na semana passada, essa elevação dos preços que a gente acabou presenciando. Boa! A gente sempre tenta trazer um pouco dessa noção de que a bolsa trabalha sob expectativa, né, Sabrina? A gente falou em outros episódios já, porque às vezes a pessoa, o investidor, a investidora, fica um pouco com confusão no entendimento de o que faz mexer de fato. E se essa mexida, ela é permanente, ela é um impacto de longo prazo, vai demorar a recuperar? A gente teve tantos exemplos desde que veio a pandemia, né, mas muitas vezes é, como você trouxe, é um ânimo momentâneo, e muitas vezes ele não dura tanto tempo, nem na queda, nem na alta, né? Exato, justamente. O fato é que o mercado está sempre atento ao que está acontecendo, e novamente, assim, a gente costuma conversar um pouco sobre isso. Esses movimentos de curto prazo, eles são importantes, eles fazem o preço mesmo, mas eles também não invalidam uma estratégia de longo prazo do investidor. Então, a gente sempre tem que ficar combinando e colocando na balança essa questão do horizonte temporal, né, dos movimentos de curto prazo e as influências que a gente tem no longo prazo. E aqui, até um parênteses da questão que a gente estava conversando do arcabouço fiscal, a gente falou que há pouco, né, na semana passada, ele foi um dos motivos para puxar a bolsa para cima. E aí, caso ele seja realmente aprovado, que fique nas condições que o mercado espera, ele pode trazer benefícios também mais permanentes. Então, foi um fato que a gente teve num movimento, né, que trouxe um movimento de curto prazo, mas que pode acabar se estendendo para o longo prazo. Mas é isso, o investidor tem que estar sempre atento porque são muitos movimentos conjuntos acontecendo e justamente o que você trouxe, Renato, o mercado, ele vai se alinhando conforme as expectativas. É verdade. Agora, antes da agenda da semana, que é mais curta, mas não menos importante, essa semana é a semana de livro bege nos Estados Unidos. Queria saber de você, a gente menciona muitas vezes aqui a reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, o que dizem os diretores do FED em fóruns que eles participam, que sempre traz um pouco de, uma ideia de qual é o pensamento desses economistas para as decisões de política monetária por lá. Por que o livro bege acaba sendo tão importante e o mercado acompanha tão de perto? Ele traz um pouco do calor que está sofrendo esse cenário, essa política monetária nos Estados Unidos? Bom, aqui eu falo que eu gosto demais do livro bege, esse gosto demais, tem até um toque mineiro aqui meu, mas a gente costuma falar, eu gosto demais. Mas por que o livro bege tem algumas características que o tornam único? Primeiro, assim, até explicando um pouco melhor, ele é um relatório sobre as atuais condições econômicas de cada um dos 12 distritos do Banco Central Americano, então ele cobre todo o território dos Estados Unidos, e ele é tão importante porque ele oferece uma visão da evolução econômica e dos desafios que os Estados Unidos enfrentam. Ele é apresentado apenas oito vezes por ano, sempre duas semanas antes de cada reunião do Comitê de Política Monetária americano. E ele também tem a sua importância reafirmada porque ele é utilizado pelo FONC, que é esse comitê, na decisão sobre a taxa de juros de curto prazo. E aqui eu relembro para o nosso investidor que nós estamos há cerca de 15 dias da reunião de política monetária do FED e quando a gente olha algumas expectativas em relação à próxima taxa, nós temos quase 90% de chance de aumento de 25 pontos base nos juros e os Estados Unidos, a gente sabe, é a maior economia do mundo, por isso esses movimentos de mudança na política monetária por lá podem afetar diretamente os investidores em todo o mundo, um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, pode ter o poder de diminuir os investimentos nos ativos brasileiros, mas eu coloco que o livro BEG, ele tem algumas características que o tornam único e a principal delas é o aspecto qualitativo. Enquanto os demais relatórios utilizados pelos bancos centrais são altamente técnicos, o livro BEG, ele apresenta uma linguagem muito mais direta, por isso que eu brinquei que eu gosto demais dele. Então, ele traz para a gente alguns sinais de como a economia deve se comportar e por isso, para isso, na verdade, o FED realiza entrevistas com empresários, empregados, economistas. Então, para citar um exemplo, se numa entrevista a gente percebe um sinal de que o empresário está abrindo vagas de emprego, isso pode significar que a economia está crescendo. Quando a gente pega também pelo livro BEG informações sobre os salários dos trabalhadores, isso pode indicar o futuro da inflação. Ou seja, existe uma série de conclusões importantes que podem ser tiradas a partir de uma análise um pouco mais subjetiva do livro BEG e o texto do livro, ele é apresentado, então, de forma corrida, né, que a gente costuma falar em prosa e sem dados estatísticos ou gráficos muito complexos. Então, na verdade, ele é bem palatável ao investidor. Então, a gente gosta muito porque é uma forma mais fácil de você comunicar, né, sobre as expectativas da economia americana, que é uma, né, economia que o mundo inteiro está sempre de olhos e ouvidos atentos. Com certeza. E é importante porque move ponteiro em todas as outras economias, né? Justamente, isso mesmo. Bom, falamos do que é o supra-sumo aqui da nossa semana. Agora, além do que a gente falou, o que mais tem de importante para quem está nos ouvindo acompanhar até a quinta-feira, já que o mercado não abre na sexta? Certo, sim. Como a gente disse, né, além do livro Bege nos Estados Unidos, nós temos o produto interno bruto da China que vai ser divulgado. Nós temos também, principalmente, uma série de balanços de empresas. Então, a gente até, no nosso último podcast, a gente conversou um pouco isso sobre a temporada de balanços que se inicia. Em geral, né, ela começa com o setor financeiro divulgando seus números. Então, nessa semana, a gente tem balanço do Bank of America, temos balanços de tecnologia também, saindo como Tesla, Netflix e mais dados de inflação. Então, ainda nessa semana, temos o CPI do Reino Unido, da zona do euro. Na quinta-feira, nós temos ATA do Banco Central Europeu, temos vários discursos de dirigentes do FED, do Banco Central Europeu também. E na sexta, né, é feriado por aqui, mas no cenário externo, na agenda externa, nós temos vendas no varejo do Reino Unido e o PMI composto da Alemanha, da zona do euro e também dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós já passamos pelos pontos principais, o IBCBR, que nós comentamos no início da nossa conversa, e também o boletim Focus dessa semana. Então, a agenda aqui é um pouco mais curta, mas também com dados importantes e o investidor vai ficar de olho principalmente nos balanços, né, de grandes companhias saindo no mercado americano. Perfeito, Sabrina. Esses balanços são importantes. A gente trouxe já no primeiro episódio do mês de abril para que as pessoas acompanhem, porque, de fato, traz um termômetro de como foi o primeiro trimestre, né? Então, fica essa dica para quem está nos acompanhando. E muito obrigada a você que esteve aqui com a gente. Sabrina, boa semana. A gente se vê na próxima. Excelente semana, Renata, para você, para todos que estão nos acompanhando, e até a próxima oportunidade. Até! E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse investidor em foco nessa semana que tem feriado, mas antes do feriado tem a continuação da nossa série sobre o planejamento financeiro em cada fase da vida na quinta-feira. Então, a gente fica esperando a audiência de vocês também na quinta. Até lá!